Os vereadores de Teixeira de Freitas têm desenvolvido muitas ações, debatendo junto com a comunidade assuntos do dia a dia. A Câmara também tem reforçado parcerias, como por exemplo com a Polícia Militar. O plenário Francistônio Alves Pinto acolheu os novos cabos da Polícia Militar da Bahia. Ao todo, foram 18 policiais que receberam o certificado de conclusão do curso. A patente de cabo é a segunda a ser conquistada pelos PMs. O vereador Souza da Associação dos Policiais Militares prestigiou o evento. Outra ação envolvendo a Polícia Militar ocorreu no Distrito de Santo Antônio, que ainda contou com a participação do juiz Rony Jorge Cunha Moreira, do delegado Marcos Antônio, do Major Magalhães, do secretário de Segurança com Cidadania Coronel Calheiros, da presidente da ACRASA, do secretário de Administração Antônio Bodeiro e do chefe do gabinete Marcílio Goulart, além de membros da comunidade. Também teve a presença do vereador Ailson Cruz. Segundo o vereador proponente da reunião, Ariston Pinheiro, a falta de efetivo e a falta de apoio comprometem diretamente o serviço dos policiais militares na localidade. O que tem a preocupar mais a comunidade foi alguns crimes nos últimos dias, menores se disputando espaço, que um querendo ser melhor do que o outro, prometendo, e a gente não quer aqui que a segurança pública seja comprometida. Queria agradecer aqui, o Major Magalhães, o Sargento Cabral, o Raiden, tem feito um trabalho aqui brilhante. Eu acho que se for fazer uma pesquisa, dá 95% do atendimento dos policiais. O reclame do pastor, da comunidade, é a não presença do senhor Vila, que não fica o tempo integral, que é necessário. Às vezes, como disseram aqui a Eliane, quando o Cabral vai saindo, o aumento do volume do som. E alguns desses não tem respeito, nem com ele próprio. Aumenta o volume que perturba a comunidade, não quer saber se tem igreja funcionando, se tem gente doente. Uma das coisas graves tem que ter o problema do som e esses menores nos últimos dias que tem preocupado a nossa comunidade. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e hoje é o dia da gente reivindicar também a nossa segurança, porque Santo Antônio é um lugar pequeno. Infelizmente, estamos inseguros, mas com essa audiência hoje a gente vai poder pedir e dizer o que a comunidade realmente precisa. A responsabilidade das melhoras recae, sobretudo, em quem convive no local, em quem vive no local. Eu pergunto aqui, qual é o pai, qual é a mãe, que acompanha os problemas dos filhos na escola, que participa das reuniões de pais e mestres. Eu pergunto aqui, qual é o pai, qual é a mãe, que tem aquele rigor em saber que hora o filho sai, para onde vai, com quem vai e que horas ele volta. E na última sexta-feira, aqui na Câmara, foi realizada uma reunião com representantes de entidades de Teixeira de Freitas. O objetivo foi tratar do convênio suspenso por parte do Conselho Municipal de Assistência Social. Os representantes das entidades alegam que o convênio foi cortado sem direito da ampla defesa. E nós não queremos ser passados para trás por nenhum gestor, nenhum legislador, nenhuma pessoa que se arvore em falar mais do que a lei e a Constituição Federal nos coloca como direito. É isso. Então eu acho que este é o momento de nós irmos para as nossas comunidades com a consciência tranquila de que nós dizemos aquilo que as autoridades deste município devem e precisam escutar. Apenas isso. E que tenham respeito ao editar normas e outros regulamentos. Mas, em nome de todas essas organizações, eu quero agradecer ao presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas por ter propiciado esse encontro com as organizações da sociedade civil. Na representação da Associação Levanta-te, a gente se mobiliza e se solidariza com todas essas entidades para buscar manter o direito que nós temos, que é prestar assistência social para essas pessoas que tanto sofrem com essas demandas. Obrigado.